E agora o personagem do dia! Opa! Fala aí, quem? Quem? Neto Pessoa! Atacante do Novo Horizontino marcou os dois gols da vitória sobre a Macaca, que recolocou o Tigre na liderança da Bezona. Neto Pessoa, sétimo gol dele na competição. Então, esperto pra caramba, viu ali que o zagueiro estava muito desligado. Está dormindo em casa. É, estava desligado e aí foi lá e marcou o primeiro gol. E o segundo, uma cabeçada fatal, letal para estufar a rede. Está aí, Neto Pessoa, pelo aquilo que ele fez no jogo, ele está frequentando aqui o nosso quadro, o personagem do dia.